Olá, Virgem! Tudo bem com vocês? Eu sou Helena Gonçalves, terapeuta quântica, e eu tô aqui hoje pra uma leitura aqui pra vocês de Virgem. Vamos lá ver quais são as energias de vocês? Lembrando, tá, que é uma leitura intuitiva e canalizada, então pode ser que a mensagem, né, o vídeo inteiro não tenha nada com você, não ressoe nada com você, mas no final pode ter uma mensagem especialmente pra você canalizada, tá bom? Então, fica aqui até o final, né, e o que servir pra você, você pega, e o que não servir, você solta pro universo, tá bom? Vamos lá, lembrando pra vocês de Virgem que a leitura de abril já está disponível aqui no canal, tá? Vai lá, dá uma olhadinha, vê lá qual a mensagem que tem pra você para esse mês, pra você também que tem alguma dificuldade, né, percebe que as suas relações amorosas não fluem, você percebe que tem algum padrão, né, repetitivo, negativo, alguma questão aí que trava os seus relacionamentos, tem uma sessão terapia aqui que se chama reprogramação emocional, tá? Se você não é feliz no amor, faça essa reprogramação emocional, o título tá assim, tá? Eu vou deixar o link aqui, que aí é uma sessão terapia mesmo, que eu vou estar induzindo você ali a liderar alguns padrões de crenças, de pensamentos, de condicionamentos, né, que você traz aí no seu inconsciente e que bloqueia os seus relacionamentos. Vamos lá? Clicadinhos dados, vamos ver qual que é a energia para Virgem. Tanto a leitura de abril, quanto essa reprogramação, o link tá aqui embaixo, tá? Vai lá, só, tá com aquela setinha ali do YouTube lá, vai lá e clica lá que já abre. Qual que é a energia para Virgem? Vamos lá, qual que é a energia para Virgem? Carta da Totalidade Isolamento O que mais? O que mais? Possibilidades Bom, o que que tá vindo aqui pra mim, Virgem? Você teve que confiar numa pessoa, né? Você teve não, né? Você confiou numa pessoa E aqui eles estão mostrando Essa pessoa, ela te decepcionou E essa decepção que você teve Te deixou aí num bom período aí paralisado Pra alguns vocês ficaram num tempo aí de 3 a 5 anos, né? Aqui nós temos o 2 anos, 3 anos e 5 anos, né? Então, de 2 anos a 5 anos Vocês ficaram aí praticamente nesse isolamento A energia que tá vindo, que eu tô sentindo É que isso foi tão impactante pra vocês Trouxe tão... Trouxe tão uma energia de decepção Que vocês congelaram, né? Essa energia do isolamento aqui, ó, glacial, tá vendo? Vocês congelaram Vocês se tornaram Algumas pessoas, né? Se tornaram pessoas frias Se fecharam Isso pode ser pro amor, tá? Outras... pra outra situação De repente uma decepção aí De parcerias, de trabalho Alguém que você confiou Uma amizade Uma pessoa da família Ou um relacionamento amoroso Que você confiou Você tinha tanta confiança nessa pessoa E essa pessoa, ela soltou a sua mão Quando mais... Quando você mais precisou dela E isso te trouxe Tanta dor Tanto sofrimento Que... Você congelou É como se você tivesse matado, sabe? O sentimento dentro de você E a partir disso Você se fechou, né? Você não se permitiu mais Nenhuma possibilidade na sua vida Você ficou nesse isolamento Nessa... Né? Revivendo essa decepção Não, esses sentimentos E isso foi te travando Foi te... Bloqueando Te moldando Assim, num... A imagem que vem É como se tivesse criado Uma crosta Ao seu redor No seu corpo Ó... O que eles estão mostrando? Muitas estão com problemas de... É... Fibromialgia Por causa desse sentimento Que vocês guardaram Dentro de vocês Pra outras Estão me mostrando aqui É... Questão de... Articulação, né? Que eu acho que tem a ver com fibromialgia também, né? Mas tá vindo muito essa coisa de... De... Você não conseguir se movimentar, né? De articulações De bloquear as articulações Dores muito fortes de cabeça Algumas pessoas, depois disso Não conseguem mais nem chorar Sofreram tanto com essa decepção Que não conseguem mais nem chorar E isso meio que fechou, né? Depois disso Parece que não aconteceu mais... É... Não se abriu mais possibilidades Na sua vida Bom... Vocês passaram por isso, né? É... Algumas pessoas estão num processo de libertação Dessa dor É... Estão num processo de transformação De liberação Por quê? Porque chegaram num... Num momento, né? Numa exaustão De tanta dor De... De tanta... Aqui eu acho que a dor maior Foi a questão da paralisação É como se sua vida parou Nada depois disso Nada aconteceu, né? Relacionamento Trabalho Financeiro E aí as coisas Não deram mais nada certo E aí se não dá mais nada certo Foi levando vocês à exaustão Ao cansaço E eu sinto aqui Que algumas pessoas Foram procurar ajuda Ajuda espiritual É... É... Alguém... Algumas pessoas aqui Encontraram Um... Um guia, né? Um mestre Uma ajuda aqui Que veio desse mestre Aqui, ó E que foi guiando vocês Pra vocês enxergar isso E pra mostrar pra vocês Que era necessário A libertação A transformação Então o que que tá acontecendo, né? Então eles me mostraram isso aqui Que é pra trazer a história de vocês O que muitos aqui passaram O que que vocês viveram Só que vocês estão num momento De libertação De transformação De sair dessa energia A necessidade de... De você romper Com todas essas barreiras Cortar De... É... Aqui é como se eles estivessem Sabe? Parece que tá quebrando Essa casca que você formou Essa armadura que você colocou Tá sendo retirado Tá sendo transformado Mas você teve que chegar No seu limite Então se você está passando Por esse processo De estar no seu limite A espiritualidade Ela tá aqui dizendo Chega de carregar isso Solta Você não precisa Mais ficar apegado A essa situação Que aconteceu na sua vida Eu sinto aqui Que era uma pessoa Que você confiava muito Isso pode ser Família Tá gente Um pai Uma mãe Tá vindo até Uma questão de abuso Abuso emocional Verbal Sexual E vocês carregaram isso Por tanto tempo Por tanto tempo Não Pra algumas não é só Esses cinco anos não De dois a cinco Pra uns É uma vida Que vocês vêm carregando Isso Só que chegou No momento Da transformação De soltar De liberar De se perdoar Se perdoar Por tudo Que aconteceu Você não teve culpa Aqui É mais uma questão De ganhos De consciência De amadurecimento Emocional De você olhar Pra trás E aceitar Tudo como foi Porque o passado Não tem como mudar Você não tem como mudar O passado Virgem Mas você tem sim Como a partir de agora Fazer o seu presente O seu futuro Diferente Muitos ficaram presos Né? Na Nessa energia E aí vocês paralisaram Mas aqui Há libertação Vocês saindo Dessa situação E vocês sendo guiados Por um mestre Por um guia Por um Eu sinto que Algumas pessoas aqui Procuraram sim Ajuda espiritual Ou até mesmo Ajuda terapêutica Né? Porque eu tô sentindo Que Essa ajuda Ela tá fazendo Com que vocês Tenham Consigam Lidar Com o que aconteceu Consigam enxergar Consiga transformar Isso Né? Ressignificar o passado Aqui mais Mais uma Realmente A desconstrução De tudo isso Que vocês Passaram Aqui é o momento De uma nova construção Né? Um novo momento Na vida de vocês Nós temos aqui A carta Né? Da torre É Colocar abaixo Né? Desmoronar Tudo isso Que Que vocês Construíram Dentro de vocês Né? Essa 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 barreira Né? É quebrar Tudo isso É colocar abaixo Pra quê? Pra construir Algo novo Né? Pra trazer Novas possibilidades Para a vida De vocês E vem Novas possibilidades Né? Então a partir Do momento Que vocês Começam A ressignificar Tudo isso Dentro de vocês Internamente Se perdoar Se libertar Todas essas Histórias Né? Principalmente Questão Mental Né? Às vezes Os seus próprios Pensamentos Ficam paralisados Ali Às vezes Ficam pensando Né? Revivendo De repente Essa história Muitas vezes Mas aqui Ó Chegou Chegou O limite De vocês Né? Há um processo De transformação Não dá Mais pra continuar Revivendo Tudo isso Aqui É construir Algo novo Nós temos Três de ouros E a carta Dos enamorados Aqui a construção De algo novo Na sua vida Chega Novas pessoas Na sua energia E essas pessoas Elas também Vão te ajudar A você A soltar O passado Então O que que eu percebo Aqui A partir do momento Que vocês Começam A lidar Melhor Com E significar Tudo isso Que vocês Viveram Novas pessoas Entram na energia De vocês Ó Pessoas Que começam A integrar A estar Na mesma Sintonia Que vocês Uma energia Uma energia Uma energia Nova De renascimento Vem aqui A construção De algo novo Um novo Projeto Novo relacionamento Novas Amizades Se permita Se permita Receber isso Na sua vida Aqui Aqui eu tô lidando Com pessoas Que ficaram Sozinhas Por muito Tempo Algumas pessoas Ficaram Sozinhas Aqui Por muito Tempo Sozinhas O que? De relacionamento De amizade De estar Em grupos De se sentir Pertencente E aqui Vocês retomam Isso Vocês começam A se integrar Novamente A conhecer Pessoas Novas A construir Algo Diferente A finalizar Tudo aquilo Que Não te leva A lugar Nenhum Vamos ver Aqui E o que Vem Pra virgem Dez De copas A realização O contentamento Realmente Realmente Você se unindo A pessoas Que Que são Importantes Ou que vão ser Importantes Pra você Realização É você Aqui Uma maturidade Descobrindo Aqui Coisas de valor Estando com Pessoas Que agregam Valor Pra sua Vida Se permitindo Que pessoas Cheguem Novamente Perto De você Ó Você sai Ó Quatro De ouros Aqui Você descobrindo Que O que Que é valoroso Pra você O que Eu quero Pra minha Vida O que Que eu Permito Entrar Na minha Vida E eu Começo A soltar Também Os meus Apegos Do passado Daquilo Aqui Que você Tava Protegendo Aqui Ó Dentro Desse Baú Você Começa A perceber Que Não tem Mais Por que Você Ficar Aqui Talvez Você Tinha Colocado Um Valor Muito Grande Em Algo Que Tava Só Te Destruindo Você Se Apegou A Ilusões Você Deixou Que O mal Dominasse A sua Vida Até Hoje Deixou Mal Entrar A Carta Do Diabo Com Quatro De Ouros E Fala De Apegos De Crenças De Condicionamentos Se Permitir Ser Iludida Será Que Tudo Isso Que Você Passou Essa Confiança Que Foi Quebrada Será Que De repente Você Não Colocou O Seu Valor Em Algo Que Não Era Para Você Algo Que Não Merecia Sua Confiança O Seu Valor E Agora É o Momento De Se Perdoar De Soltar Tudo Isso Para Viver Isso Aqui A Plenitude Voltar A Confiar Nas Pessoas E Se Permitir Ser Feliz Se Permitir A Abundância Na Sua Vida A Prosperidade A Abundância De Amor A Abundância De Dinheiro De Fartura Você Merece Isso Virgem Merece A Prosperidade A Abundância Na A Se Desfrutar Daquilo Que É Bom Para Você Aqui É Como se Você Tivesse Ficado Muito Tempo Você Se Chicoteou Você Se Condenou Por Tudo Isso Que Aconteceu Você Se Maltratou Por Tudo Que Aconteceu De Rui E Ao Ao invés De Permitir Se Libertar De De Deixar No Passado De Ok Foi Foi Dessa Forma Foi Ruim Foi Mas Foi O que Foi E Agora Eu Vou Fazer Diferente Eu Quero Diferente E Eu Vou Aprender A Também A Dar Limite Para As Pessoas Eu Vou Aprender Também É A Perceber Quem Eu Posso Confiar Aqui Quatro De Ouros Eu Guardo O Que É De Valor Para Mim Eu Não Saio Entregando Para Qualquer Um Que Ainda Não Provou Que Merece A Minha Confiança É Não Se Deixar Cair Nas Ilusões Por Carência Por Dependência Emocional A Sua Dependência Emocional Te Fez Cair Em Várias Enrascadas Por Que Porque Você Não Sabia Do Seu Valor E Agora Você Está Num Processo De Cura De Transformação Onde Você Está A A Reconhecer O Seu Valor E A Estar Dentro Da Sua Própria Essência Permitir Ter Essa Sensibilidade De 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 Deixar As Pessoas Chegarem Na Sua Vida Mas Opa Quem Eu Permito Que Entre Na Minha Energia Quem Sai Eu Permito Que As Pessoas Se A Proxim Para Eu Poder Conhecer Mas A Partido Do Momento Que Eu Percebo Que Essa Pessoa De Repente Ela Pode Me Ferir O Que Eu Não Devo Confiar Que Ela Ainda Não Me Mostrou Que Ela Que Ela Merece A Minha Confiança Por Que Que Eu Vou Me Cair De Cabeça Para Que Que Eu Vou Me Entregar Para Que Que Eu Vou É Porque Aqui Você Criou Muitas Ilusões Então É Você Estar Passando Por Este Momento De Transformação E Perceber Que Muitas Vezes Você Confiou Em Pessoas Que Já Estavam Te Mostrando Que Não Era Para Você Confiar Ou Você Confiou Até Mesmo Em Troca De Migalhas A Pessoa Estava Te Dando Migalhas E Você Por Dependência Por Carência Foi Logo Dando Tudo Algumas Pessoas Tiveram Muitas Perdas Aqui Talvez Essa Pessoa Também Ela Pode Ter Destruído Aqui Financeiramente Emocionalmente Mas Por Que Porque Pegou Na Sua No Seu Ponto Fraco Na Sua Carência Na Sua Dependência E Eu Vejo Aqui Vocês Acordando Para Isso Percebendo De Que Muitas Coisas Aqui Também Vocês Permitiram Que Acontecesse Permitiram Não Porque Vocês Ah Eu Vou Permitir Essa Pessoa Fazer Isso Com Não Mas Porque Vocês Não Perceberam Os Sinais Não 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 É Como é Que é A palavra Não Não Perceberam Os sinais Não Ouviram Não Ouviram A intuição Simplesmente Aceitou As migalhas Mas Tudo isso Tá Mudando Tá Mais uma Carta Ok Ó Exatamente Isso Nós Temos Nove De Ouros E O Mundo Libertação De toda Essa Dependência Emocional Virgem Todo Esse Processo Que Você Viveu Muitos Passaram Por Terapia Passaram Por Tratamento Espiritual Foram Em busca Assim De olhar Para Suas Dores De Quebrar Todo Esse Padrão Que Vocês Vem Trazendo Mudança A Carta Do Mundo Vocês Se Libertam Vocês Conseguem Transformar Tudo Isso Que Vocês Viveram E Aqui Vocês Voltam Para Vocês Reconhecem O Valor De Vocês Muitos Aqui Foram Para Novos Projetos Foram Estudar Foram Estudar Sobre A Lei Da Atração Sobre A Prosperidade Sobre Energia Sobre 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 O Mundo Sobre As Pessoas Isso Trouxe O que? Libertação Para Vocês Estão Estão Se Sentindo Mais Poderosos Mais Livres A partir Do Momento Que Você Se Conhece Você Não Permite Mais Ser Abusado Ser Abusada Você Você Aceita Menos Daquilo Que Você Merece Então Eu sinto Que Muitos Estão Aqui Estão Chegando Nessa Energia Aqui Isso Vem Para Vocês Muitos Virginianos Alcançando A Independência Financeira Comprando Casa Eu sinto Aqui Que Vocês Vão Chegar Hoje Até Chegaram Aqui Num Patamar Que Vocês Sabe Quando Vocês Estão Felizes Com A Companhia De Vocês Começam A Se Sentir Amados Por Vocês Mesmes Vocês Descobrem O Que Realmente É O Amor O Amor Próprio E Para Alguns Aqui O Estar Só Em Solitude Vai Te Trazer Uma Compreensão Tão Grande De Quem Você É De Consciência De Você Começar A Perceber O Que Que Você Realmente Quer Para Sua Vida Se Dedicar Aqui Algo De Valor Eu Percebo Aqui Alguém Algumas Pessoas Estudando Bastante Aqui Que Esse Estudo Essa Consciência Esse Despertar Vai Colocar Vocês Aqui No Outro Patamar No Outro Nível E É Isso Que Faz Vocês Mais Atraentes Mais Bonitas Mais Bonitos E Aí Vocês Começam A Isalar Essa Energia Sabe E Aí Vocês Começam A Atrair Melhor Para A Vida De Vocês Vocês Começam A Perceber Que Nossa Nunca Imaginei Que Isso Pudesse Acontecer Na Minha Vida Estão Boca Por 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 Porque Vocês Começam A Mudar O Padrão Vibracional De Vocês A Energia De Vocês Vou Pedir Uma Mensagem Final Aqui Do Pará Cigano O que Nós Temos Temos Para Virgem Qual Que É A Mensagem Final O Tchau A Carta Da Cegonha Vou Ler Aqui A Mensagem Para Vocês Não Tema Os Desafios As Mudanças Que A Vida Apresenta São Oportunidades Para Serem Aproveitadas O Importante É Ter Um Objetivo Definido Objetivos Definidos Abandonar Padrões Ultrapassados A Vida Lhe Oferece A Grande Oportunidade De Ser Feliz Aproveite Renova-se Hoje Amanhã E Sempre Perfeita Mensagem Né Virgem É Para Você Bom Deixa Eu Ver Se Tem Algum Signo Aqui Aparece Algum Signo Aqui Temos Gêmeos Quem Mais Capricorn Capricornos Capricornos Isso só. E é isso, virgem. Espero que vocês tenham gostado da leitura de vocês. Se você chegou até aqui, deixe o seu like para você mostrar para mim que você gostou do vídeo, da leitura e que ressoou com você. Tá bom? Beijos e até.